Música Ele que é um dos maiores narradores de rodeio do Brasil A brilhantando com seu talento e a sua belíssima voz Cuiabano Lima Do grandioso rodeio em Rio Verde Fala de emoção depois de voltar É a terceira vez, mas teve um bom tempo que você estava fora de Rio Verde Para mim é um prazer voltar aqui, viu Christian? Eu quero cumprimentar todos os seus telespectadores A galera que te acompanha aqui na Goiás TV Para mim é uma honra, a gente viaja o Brasil inteiro Quero agradecer o Olavinho, o Sandoval Bailão O Luciano Guimarães, o Laurão, o Lauro Dias Que esse ano, no ano da retomada, poder estar voltando em Rio Verde Eu estive aqui em 2008, 2009 E é o maior rodeio de touro do Brasil O povo apaixonado pelo rodeio E a gente poder voltar depois de algum tempo E num outro momento da carreira Com outra maturidade artística, profissional, humana Isso tem me acrescentado muito E poder levar os telespectadores E as pessoas amantes do rodeio que vêm prestigiar Realmente mostrar e valorizar essa festa Que ela tem um primor na qualidade No critério de valorizar o rodeio com poucas festas do Brasil Obrigado, Christian, obrigado, parabéns Hoje eu te vi no Instagram E eu vi você ontem gravando aqui Parabéns por você estar aí mostrando essa festa O povo goiano é um povo muito acolhedor Um povo sertanejo E o teu trabalho também A gente tem que respeitar e agradecer Por você estar aí, tendo a tua capacidade Do teu amor pelo esporte, rodeio Mostrar o que de melhor acontece No maior rodeio de touro do Brasil E já te convido pra conhecer o Barretão Esse ano, de 18 a 28 de agosto Agradecer ao Sindicato Rural de Rio Verde Mais uma vez Agradecer ao Sindicato Rural de Rio Verde